Quando o carteiro chegou A mesma caligrafia que disse-me um dia Estou farto de ti Porém não tive coragem de abrir a mensagem Porque na certeza eu meditava e dizia Será de alegria, será de tristeza Quanta verdade tristonha, mentira risonha Uma carta nos traz E assim pensando rasguei Tua carta e queimei Para não sofrer mais Porém não tive coragem de abrir a mensagem Porque na certeza eu meditava e dizia Será de alegria, será de tristeza Quanta verdade tristonha, mentira risonha Uma carta nos traz E assim pensando rasguei Tua carta e queimei Para não sofrer mais Tua carta e queimei Tua carta e queimei Tua carta e queimei Obrigado.